Música 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 Eu te chamo, pra poder, é, dos meus princípios, sei lá que você vai, que eu sei que eles deixam, que você paga e eles deixam brincar. Você viu que a menina agarrou o cabelo dela lá e perdeu, né? Não, credo aí vai, eu tô falando sério, eu tô falando sério velho, ela perdeu o cabelo todo assim. Ela perdeu o cabelo todo assim, mas vai que sai. A velha que ela tinha o cabelo, nós temos o cabelo escoço, né Fran? Ela ganhou, acho que, ela ganhou, foi, se passou, não sei que ela tinha ganhado. Eu vi a história dela, eu fiquei, mancou tudo. Você viu, né, você sabe, então não é mentira, viu. Mancou todo mundo. Mancou tudo o cabelo. Parece que os cobrinhos da gente teve que ir lá. Eu vi a menina, 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 eu vi a menina. Esse aqui dá mais medo, viu. Qual coisa? Eles usam esse aqui também? Usa, mas é difícil o pessoal descer por aqui, o pessoal desce mais por lá. Ah, esse aqui eu já vi já descendo dias até, só que ela é mais... Ah, a esposa do Léo, no dia que ela veio, desceu por aqui. Ah, desceu dias da Delta? Não, desceu de Paraguai. Ah, eles pularam por lá de cá? Uhum, porque não tinha vento pra lá não, entendeu? Cuidado aí, pelo amor de Deus, gente. Eu queria fazer uma foto, tipo, pulando, velho. Eu pulando esses papéis? Não, eu não tenho a lá ver, não. O pessoal já fez, não ficou da hora? É que eu ganho. Quer ver? Ô, Fran, vamos lá naquela frente. É, a gente vai subindo, rodeando, né? Um espiralzinho. É logo. Acho que a gente tem que fazer uma manutenção, não precisa de rampa, né? Calcudo. Sentando aqui dá até um friozinho. Na barriga? Na barriga, nos meus pés, assim. Dizem que se eu pular, só ia xingar o cara todinho. Eu acho que ia deixar xingar nele. Nossa!